Atualização dos sintomas da ascensão por Célia Fenn À medida que avançamos em direção às energias de equilíbrio do equinócio e do sol em Libra, estamos ainda sentindo os sintomas específicos que têm a ver com a expansão das geometrias da glândula pineal e do sistema nervoso vago. Primeiramente, a glândula pineal foi reconfigurada no início do ano para transportar mais luz e ser mais ativa no modelo humano angélico. Isso significa que o hemisfério cerebral esquerdo da dominância linear está no fim e que o hemisfério cerebral direito está em operação para ser o líder no nosso crescimento e avanço. Por isso, vocês podem estar se sentindo tontos, desorientados e fatigados. Outros sintomas são Intensa ansiedade e incapacidade de dormir ou fadiga intensa e vontade de dormir o tempo todo ou ambos. Esse é o resultado da energia oscilando, um tanto de modo errático, enquanto o seu sistema tenta equilibrar esse novo alinhamento. Ao lado disso, estão os distúrbios digestivos, talvez comer demais ou ser incapaz de comer, ou as duas coisas. O nervo vago vai do cérebro para o sistema digestivo, Portanto, alguns desequilíbrios podem se manifestar como perturbações digestivas. Também podem vir à tona energias emocionais relacionadas ao passado, que muitas vezes estarão conectadas a vidas passadas e que estão sendo purificadas em um nível muito profundo, do presente ao passado, a fim de se alinhar com o futuro que vocês estão criando na realidade da nova Terra, realidade galáctica. Portanto, fiquem calmos e transparentes, cuidem de si e descansem conforme avançamos para o equinócio. Não deixem que a ansiedade e o medo assumam o controle, mas se concentrem na paz, na harmonia e no amor nesses tempos difíceis. Amor para todos, Célia Fenn Blog de coração a coração Tradução Ivete Brito Locução Maria Estela Lecoque Miller